A formulação relativística das leis do eletromagnetismo faz uso de duas grandezas tensoriais. Mas essas grandezas tensoriais não são grandezas tensoriais novas. Elas são construídas a partir de grandezas vetoriais que se transformam como quadrivetores. Para a gente entender isso, consideremos uma grandeza vetorial que tem componentes BMI e uma outra que tenha componentes CMI. Ora, se BMI for um campo, vale a mesma coisa que eu vou dizer em seguida. Se eu multiplicar as componentes, eu vou obter uma grandeza tensorial. TMI é claro que é um campo tensorial que é dado pelo produto BMI CMI de X. Isso é fácil realmente ver. Então, nós vamos, no eletromagnetismo, fazer uso dessa estratégia. É claro que lembrando, porque isso é importante, para o que segue que nós podemos, e devemos lembrar isso, que as derivadas que nós usualmente chamamos de DMI, índice em cima, é igual a DCT, e agora D DX, DY e D DZ. Porque essas grandezas aqui se transformam. Na verdade, as derivadas, o que se transforma como um vetor, seria DMI aplicado a um campo escalar. Mas, de qualquer maneira, a gente, num abuso de linguagem, a gente diz que as derivadas se transformam como quadrivetores, essas derivadas aí. é claro que, além desta, nós introduzimos o DMI com o índice em baixo, que é igual a D vezes C DT, a gente pode colocar isso de uma outra forma, 1 sobre C DT, D DX, agora com o sinal menos, D DX menos DY menos D DZ. A gente trabalha com essas duas notações. Muito bem, estamos agora, então, prontos para introduzir o tensor de posto 2 fundamental do eletromagnetismo. É com eles, com esses tensores, é que nós escrevemos as equações de Maxwell. Então, vamos começar pelo tensor F-mini, que é o tensor fundamental do eletromagnetismo e ele é definido de uma forma análoga a esta aqui. Ou seja, nós definimos, essa é uma definição, eu agora estou construindo um tensor de posto 2. Ele é definido como sendo igual a DMI a NI menos DMI a NI. É uma definição. Então, vamos agora determinar as componentes deste tensor. E a gente vai ter uma surpresa. As componentes deste tensor são campos elétricos e campos magnéticos. E isso é de fundamental importância. De forma que esta é uma definição, mas este tensor, por outro lado, ele tem uma outra propriedade, que é a seguinte. Ora, se um tensor tem 16 componentes, este tensor aqui, ele é tal que FMI NI é igual a menos FMIMI. Se eu trocar aqui os índices, ele muda de sinal. Um tensor que satisfaz essa condição é dito ser um tensor antissimétrico. Antissimétrico. Ele não é simétrico. Se ele for simétrico, eu teria FMIMI igual a FMIMI. Ora, se ele é antissimétrico, então, obviamente, obviamente, na diagonal, não estou somando, mas também poderia somar. Na diagonal, todas as componentes deste tensor são iguais a zero. Essa é a primeira coisa a ser entendida, porque ele é antissimétrico. antissimétrico. Então, se ele, se um tensor tem 16 componentes, esse fato dele ser antissimétrico reduz o tensor a apenas seis componentes. Esse tensor, por ser antissimétrico, tem apenas seis componentes. por quê? 16 menos quatro dá 12, mas pelo fato dele ser antissimétrico, esse 12 eu divido por dois. Portanto, seis componentes. Este tensor aqui tem seis componentes. São as componentes do tensor F-mini e como veremos agora, as componentes deste tensor são as componentes XYZ do campo elétrico e as componentes XYZ do campo magnético. Isso é fantástico. Ora, para a gente ver isto, vamos começar com um exemplo. Vamos, por exemplo, determinar F01. F01 é igual a 1 sobre C vezes D DT. Isto aqui corresponde à componente zero, como já explicamos antes. a componente zero. De quem? Zero e 1. Então, isto aqui é 1. Consequentemente, como as três componentes aqui do ANI é C vezes A, aqui eu tenho C vezes AX. AX, C vezes AX, menos, menos, DDX, DDX, de A0, mais A0, é o nosso V. Mas, cuidado com este menos, por causa do índice embaixo. portanto, aqui é mais DDX vezes V. Ora, concluímos que F01 nada mais é do que C se cancela com C, DDT de AX mais DVDX. Isto aqui é menos EX. Menos EX. E é fácil ver que F02 é igual a menos EY, F03 é igual a menos EZ. Ora, estamos aqui em condições de começar a construir este tensor. Este tensor. porque eu já sei. Então, vamos aqui colocar o tensor Fmini. E ele, então, tem as seguintes componentes. Zero, já vimos que na diagonal este tensor tem componentes zero, zero e zero. Então, aqui fica fácil. Agora, vimos que F01 é igual a menos EX. menos EX. E F1, zero. Ora, F1, zero é igual a menos F01. Portanto, aqui é igual a EX. É tão simples quanto isso. F02 é igual a menos EY. F03 é igual a menos EZ. EZ. Aqui tem todos, portanto, aqui é EY e aqui é EZ. Pronto. Já temos, veja, seis componentes, mas na verdade, como tensor antissimétrico, eu só preciso três. As outras, menos aquelas. Muito bem. Agora, nós devemos calcular as demais componentes. Eu peguei a componente zero, um. Agora, podemos ir em frente, calculando, por exemplo, esta componente F1, 2 que está aqui. Vamos lá, depois nós vamos tentar adivinhar as demais. F1, 2 é igual a D1, mas cuidado, porque este D1 é menos DDX. Portanto, eu tenho aqui menos DDX. Como eu estou calculando aqui com o índice 2, o A índice 2 é igual a C vezes a Y menos. Agora, aqui eu tenho menos D DY de C vezes, agora o índice aqui é 1, vezes AX. Consequentemente, eu posso escrever esta expressão como sendo igual a C vezes, vamos colocar assim, aqui eu tenho D AX DY, Y, esta aqui com o sinal mais, menos D A Y DX, e agora nós podemos ver que esse resultado aqui me dá a C vezes a componente Z, então vou colocar aqui menos C vezes BZ. Por quê? Quem é BZ? Ora, BZ, é sempre bom olhar isto da seguinte forma, X, Y e Z, então BZ igual a D DX de AY menos D AX de Y. Ora, a conclusão, portanto, é que F1,2 é igual a menos CBZ, portanto, aqui é menos CBZ, aqui é CBZ, porque é antissimétrico, e se calcularmos todos, aqui nós teremos menos CBX e aqui C vezes BY. Este aqui então é CBX e este aqui é menos C vezes BY. Tenho aqui, portanto, o tensor. O que que significa isso? Isto aqui significa que as componentes deste tensor são as componentes do campo elétrico e do campo magnético, é claro que multiplicado por C, mas isso é um problema de análise dimensional. O campo B, ele tem, do ponto de vista da análise dimensional, ele é a mesma dimensão de Y dividido pela velocidade. Muito bem, então, eu tenho aqui o tensor fundamental do eletromagnetismo. Ora, o que que significa isso? Significa o seguinte, se num determinado referencial eu tenho F' mini de X', se eu tenho campos elétricos e magnéticos num referencial, num outro referencial você vai ter outros campos elétricos e magnéticos. Que campos são esses? São dados por F' mini igual a lambda mi alfa lambda ni beta F' alfa beta de lambda a menos um X. Se eu tenho campos elétricos e magnéticos num determinado referencial, então num outro referencial nós temos outros campos elétricos e magnéticos e essa é essencialmente a coisa mais importante a ser entendida aqui. ou seja os campos elétricos e magnéticos que eu observo num referencial ou que eu meço num referencial eles são diferentes num outro. Diferentes como se um estiver com uma velocidade V claro que é uma velocidade V de um em relação ao outro um movimento relativo então quem está num referencial vai detetar vai observar um conjunto de campos elétricos e quem estiver observando esse referencial em movimento relativo a ele com velocidade V vai observar outros campos um outro conjunto de campos elétricos e magnéticos este novo conjunto de campos elétricos e magnéticos ele é dado por esta expressão aqui a matriz lambda é a matriz de transformação digamos que esses campos sejam conhecidos então se num referencial eu tenho campos F' mini num outro referencial eu vou ter campos F' mini diferentes desses então é importante saber como é que campos elétricos e magnéticos se transformam sob uma transformação de Lorentz e o aspecto então fundamental é esse que esse F' mini é um tensor cujas componentes são campos elétricos e magnéticos e esse tensor se transforma de acordo com essa regra de agora em diante tudo passa a ser um problema de resolver exercícios eu dou um campo elétrico num referencial no outro referencial eu vou observar um campo elétrico e um campo magnético ao contrário também é possível se eu tenho num referencial só um campo elétrico no outro referencial vou ter um campo elétrico e um campo magnético se eu tenho só um campo magnético eu vou observar um campo magnético um campo elétrico no outro referencial seja campos elétricos e magnéticos podemos dizer que são as duas faces da mesma moeda a gente não pode separar a eletricidade do magnetismo a teoria da relatividade veio para mostrar isto não podemos separar fenômenos elétricos de fenômenos magnéticos se num referencial eu observo fenômenos que eu associo a campos elétricos num outro referencial eu vou observar fenômenos que eu associo a um campo elétrico e um campo magnético é esse aspecto que consideramos ser fundamental na teoria da relatividade a indissociabilidade de fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos num posso observar só fenômenos elétricos mas no outro eu vou observar elétricos e magnéticos eles são indissociáveis de acordo com a teoria da relatividade de Einstein e é isso que a gente aprende quando a gente analisa o tensor F-mini